Entra, você tem uma cadeira, fica olhando para o teto, a cadeira se curva. A linda cidade de Arapiraca, aqui é considerado um cartão postal. Eu voltei agora pra ficar. E aí, vale a pena essa subida? Vale. Olha uma borboleta. Olha esse corpo. Vocês observam que tem pessoas ali pescando, famílias que vêm pra cá. Para uma vez, um lugarzinho no meio do nada. Valorizo o que você tem. O que é seu, é seu e ninguém toma, hein? Olá, meus amigos! Sou Pedro Vieira. E hoje é uma manhã. Aliás, já é quase meio dia de um lindo sábado. Me encontro aqui no Planetário, aqui na linda cidade de Arapiraca. Aqui é considerado um cartão postal, um local de visita. Você que ainda não teve a oportunidade, venha conhecer o Planetário. Aqui em cima você sobe, tem uma visão ampla. Você vê o Lago da Perucaba. É um local tão lindo. E aqui embaixo tem um Planetário, um Globo. É tipo um cinema. Você senta lá em uma cadeira e o pessoal coloca um retroprojetor assim, numa visão. E vai simular como se você estivesse no espaço. É muito lindo! E aqui é o que a gente tem de melhor. Ô Arapiraca dos meus sonhos! E hoje quem está filmando é a minha linda esposa, Simone. Fala, Simone! Olá, meus amigos! Bom dia! Deixa eu girar aqui a câmera para ela se aparecer também. Meus amados, ali está ela. Oi, Simone! Oi, amor! Bom dia, meu povo! A galera já estava com saudade de você. Bastante tempo você sem aparecer. É turista. Eu voltei agora para ficar. É isso aí, meu povo! Tamo junto! Canta mais, amor! Estava tão lindo! Olha aí que está numa passarela, é? E aí, vale a pena essa subida? Vale! Olha, minha gente! Arapiraca, dentro das limitações, é uma das melhores cidades que tem aqui no Nordeste. Não é a melhor, porque eu creio que existem outras melhores, mas ela se encaixa num padrão muito ótimo. Você que, de repente, quer uma cidade do interior do estado de Alagoas, por ser do interior, ela é muito evoluída. É a segunda maior cidade do estado de Alagoas. Fica a distância da capital, Maceió, de 120 km. Se você tiver a oportunidade de, pelo menos, vir conhecer, aqui você vai gostar. Queria eu ter condições de mostrar 100% do melhor que tem da nossa cidade. Mas, infelizmente, ainda me faltam alguns recursos. Mas, se eu tivesse, pelo menos, um pouquinho de poder, meus amigos, eu iria fazer tanta coisa espetacular aqui, em prol dos moradores, em prol dos habitantes que... Arapiraca tem território que é muito horizontal. Dá só uma olhada aqui em mim, cinegrafista. Lá na frente, você já percebe essa faixa vermelha, que vai ser uma circulovia para os pedestres de pé ou de bicicleta, circulando esse lago todinho. E lembrando que esse lago está apto a tomar banho. Não foi liberado ainda pelas autoridades. Não sei por qual motivo, mas dá para tomar banho tranquilamente. Eu já tomei banho, já tem um vídeo aí. Eu até ia voltar com a esposa para tomar banho lá, mas o vídeo não chegou a mil likes. Só chegou 500, parece. Mas, quem sabe, em outra oportunidade, nós vamos tomar um banho lá. Nós tomamos lá no outro lado. E aqui tem condomínios. A moda agora em Arapiraca, ninguém está vendendo mais lotes. A maioria só condomínio. Pela segurança, né? Pela segurança. Olha, aqui de lado já tem um baita de um condomínio. E outra, eu acho que não é nem tanto segurança em si, é privacidade mesmo, né? É. Olha, aqui quando tem festa, inclusive a esposa é fã das músicas de Zezé de Camargo e Luciano. Um forrozinho. É, um grande abraço para todos os artistas. E ali, é quando tem festa, ali é a culpa mais de 5 mil pessoas. Em meio a esse lago lindo. Aqui estão fazendo um comércio, acho que deve ser para a feira de artesanato, não sei explicar. Porque eu sou do povo, faço, divulgo a minha região, mas ninguém da prefeitura me dá um joinha. Porque eu queria que pelo menos eles dissessem, ó, coisas de Arapiraca, vai filmar uma obra que a prefeitura está fazendo, vai filmar uma inauguração. Com certeza, eu já fiz um de graça. Era mérito para o prefeito, né? Justamente. Para a nossa cidade. Eu faço isso porque tenho amor a minha linda cidade. Ah, se um dia eu pudesse ser pelo menos um pouquinho assim de autoridade nessa cidade. Pelo menos um cargo, hein, amor de alguma coisa. Pelo menos um cargo. Na Secretaria da Cultura eu ia ser tão feliz, mas aí eu ia mostrar tudo. E ia ficar tudo tão lindo. Mostra aqui a minha filigrafista. Olha uma borboleta. Olha esse cubo aqui. Parece um chapéu. É. Aí dentro é uma sala, tipo uma sala de cinema. Você entra, você tem uma cadeira, fica olhando para o teto, a cadeira se curva para você não ficar com o pescoço cansado. E eles colocam um filme lá num retroprojetor simulando o espaço. Que quando fizeram aqui o planetário na minha mente, eu achava que nós íamos ficar aqui em cima e olhar no telescópio. Ia haver um ET lá em cima. Eu também pensava isso. Mas aqui não. Até porque ET não existe. Ó, aí é um filme e é um cinema, né? Eu não achei muito interessante não, mas a maioria gostou. Isso é muito ótimo. O povo gosta. Os alunos gostam. Olha só que horizonte. Ô, a rapiraca dos meus sonhos. Bom, então vamos lá para baixo. Eu queria lhe fazer um convite. É? Porque vamos para um show quinta-feira. Show de quem? Do que estiver cantando. Aonde? Feira Grande. Feira Grande Alagoas vai ter um show, é? É, dia 25. Bora lá? 25 nesse mês? Sim. Vou. Você vai? Vou. Vou o meu amigo. O Negulira que nos chamou. Bora. Um abraço para o futuro prefeito. Feira Grande, Negulira. Do sítio Sapucai aqui, na divisão entre Arapiraca e Feira Grande. O homem é bom. Aí vamos dar uma volta aqui, em volta do Lago da Perucaba, que é um cartão postal aqui de Arapiraca. Aqui à direita já é o condomínio Riviera. Vamos passar pela frente dele, para vocês verem como é a frente desse lindo condomínio. Deve ser lindo. Precisando tapar esses buracos aqui. Ah, isso é besteira. Ó, Riviera. Mais um pouco ficava Vieira. Ixi. É. Olha aqui a frente dele. Não é bonito? É. Aí circula todinho aqui o Lago da Perucaba. Antigamente aqui era só Matagal, viu? Antigamente... Não, ainda é. É, né? Só que assim, está sendo mais arrumadinho, né? É aquela história. Em praças assim, a gestão da prefeitura está de parabéns. Não sei os bairros, as periferias, como é que está. Você que está vendo esses vídeos, se é daqui de Arapiraca, diga aí se você está satisfeito com a melhoria dos seus bairros. Se não tiver, deixa aí abaixo no comentário ou entre em contato comigo que eu vou lá fazer uma gravação. Porque o bom é quando se faz as praças e cuida também da galera dos bairros. A manutenção também, né? Verdade. Já estamos aqui no outro lado do Lago da Perucaba. Vocês observam que tem pessoas ali pescando, famílias que vêm para cá para dar uma pescaria, tomar um banho. E... É, e tira um momento de lazer. Se vocês estão em casa, para que ir tão distante? O que precisa aqui é cuidar demais, né? Fazer tiosque, ponto de apoio para a pessoa vir com a família e ter um local de segurança para tomar e banho. Porque aqui, daqui uns dias, isso aqui vai ficar uma praia. Arapiraca vai ter praia assim, ó. Menos, menos. Vai ter um lago bom para se tomar e banho. Praia ainda falta um bocado, né? Vai ser uma praia. Sim, mas é um lago bom, ó. O pessoal aí passa de moto, de carro. Aqui são todos lotes à venda. Eu creio que daqui uns dias vai ser um baita de um condomínio também, porque a moda de hoje por diante é todo condomínio. Lá na frente já é o Sítio Fernandes. Ali já é casas também. Eu acho que aqui é o Sítio Fernandes. Do outro lado já tem aquele sítio lá, Pau Ferro, ou Arapiraca dos Nossos Sonhos. Aqui é muito lindo, galera. Vamos lá para o outro lado e lá a gente mostra mais pra vocês. Enquanto isso, a galera tem que fazer o quê, amor? Se inscreve no canal, deixa seu like, porque isso é coisa de Arapiraca, em pleno meio-dia. O sol tá ardendo e a ruiva tá aqui com vocês. Muito ótimo. Canta essa música, quer cantar? Canta. Ô mulher dos meus sonhos! Galera, põe gentileza, compartilha nossos vídeos nas suas redes sociais, deixa aquele joinha, seja membro do canal, peça pro seu netinho, pro seu filhinho, deixa aquele joinha e diga de qual cidade, bairro ou zona rural você tá nos assistindo, que isso aí também a gente fica bastante feliz e pode ser membro também, aí é que a gente fica mais feliz ainda. Já estamos aqui no outro lado e as imagens aqui você já percebe que é bonito. Aqui em breve vai ser cercado por condomínio, né? É, porque já tá cheio de condomínio. E seria interessante se todas as rodovias, todas as pistas do centro da cidade e dos bairros fossem sempre com essas faixas pintadas. É tipo assim, é valorizar o que temos, porque aqui nunca, ninguém nunca imaginou que ia ser o que é agora, né? Sim, é verdade. Construção de condomínio, pista, tem ciclovia, ela sendo concluída. Então, enfim, tá bonito. É. Muitas pessoas que estão distante de casa, que saíram de Arapiraca, mas que conhecem esse local, eu tenho pessoas que é daqui, que moram em São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, até fora do Brasil tem. E quando tem essas imagens, a gente vê como tá bonita Arapiraca. Aí, minha gente, é por isso que eu faço esses vídeos, porque eu me alegro em saber que você no outro lado tá assistindo esses vídeos. Queria eu ter condições de gravar mais coisas, de repente as pessoas dizem, ó, procure tal pessoas para mim, que eu não a vejo. Eu queria fazer isso, mas infelizmente isso leva tempo e dinheiro. E a gente nem tem esse tempo, nem o dinheiro disponível. Mas dentro das limitações, o que a gente pode, a gente mostra que essas coisas belíssimas aí pra vocês. Sim, só não vamos prometer de mostrar 500 cidades, 500 estados, se nós não conseguimos mostrar nem o estado que temos, completo. É, tem alguns amigos youtubers que dizem assim, ah, vou mostrar todas as cidades do estado de Alagoas. Não consegue mostrar nem a própria que mora, aí quer mostrar outro. Então, por isso que eu digo, valoriza o que você tem. O que é seu, é seu e ninguém toma. Então, ao invés de você valorizar outros locais, todos os locais têm a sua particularidade, né, mas cada um tem que valorizar o que é seu. Não é verdade, amor? E aí, olha que lindo. Ô condomínio dos meus sonhos, um dia, em nome de Jesus, eu ainda vou morar num local desse, embora nós somos felizes onde a gente mora. Só que nós, seres humanos, temos que sempre querer algo melhor. Em busca de trabalhar, em busca de algo melhor, né, senão não sai do canto. Porque nessa vida, quando o grande Deus diz assim, vem pra cá filho ou filha, você deixa tudo, não leva nada. Então, se você pode usufruir, enquanto você tá nessa terra com sabedoria, gaste, gaste e faça com que os outros sejam felizes também. Inclusive, amor, eu tô precisando de um drone. Se algum filho ou filha de Deus quiser fazer uma doação de um drone, manda para mim. Cabeçou? É, nós não sonhamos, viu? Mas quem sabe? Mas se eu não ganhar, eu vou comprar em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu glória. Não é verdade? É. Aí aqui vamos pegar a esquerda. Se pegássemos aqui à direita, era no sítio Pau Ferro, aqui nesse sítio. Olha aí à direita. Tá lindo. Aí vamos por aqui à esquerda. Antigamente, tinha um atador público aqui. Olha aqui à minha esquerda. Ainda tem uma comunidade aqui. Moradores, né? Tem uma comunidade que moram aqui. Interessante. Cada um é feliz no seu espaço. Aí vamos já finalizar esse vídeo, galera. E esperamos que vocês tenham gostado. Pô gentileza, se tiverem gostado, tem que fazer o que, amor? Diz de novo. Se inscreve no canal, quem não for inscrito. Deixa seu like, faz um comentário. Mesmo quem não goste, não paga nada, não. Faz isso mesmo, tá? Segue as instruções. Segue no canal, deixa seu like, deixa seu comentário, que é de graça. E o canal agradece. Deus abençoe a vocês. Aqui à direita é onde tem a tradicional Feira do Gado, que acontece todas as segundas-feiras. Fica aqui às margens do Lago da Perucaba. Se você tiver a oportunidade, venha pra feira. Aí vamos, se continuassem direto, é bairro Cacimbas, até chegar no centro da cidade de Arapiraca, na Avenida Rio Branco. Aí vamos entrar aqui nessa outra rua grande, o Avenida, que a galera conhece mais como Paixão. Aí, para o vídeo não ficar muito longo, nós vamos finalizar por aqui. Mais felizes nós estamos, porque temos certeza de que vocês gostaram. E gostando já sabe, né? Compartilha! Compartilha aí num grupo da família, num grupo da igreja. Diga de qual local, né amor? Maravilhoso desse mundo de Deus. Vocês estão vendo essas imagens. E vamos entrar aqui à esquerda, porque nós vamos lá para Baixa Grande, para a casa dos nossos pais. Lá, especialmente, na Vila do Padre. Esse localzinho que nós vamos entrar aqui é onde o pessoal que está tirando a sua primeira habilitação vem pra cá, treinarem. Eles ficam fazendo paliza por aqui. E aqui já é a margem desse lindo lago. O ponto turístico aqui da linda cidade de Arapiraca. Aí, com essas excelentes imagens, vamos finalizar por aqui. Nós esperamos vocês aonde, amor? Nos próximos vídeos! Valeu, meus amados! Um grande abraço para todos! Tchau, meu Pão! Tchau, tchau! 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 Obrigado.